Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje estou aqui para falar a respeito dos slugs Estrela de Prata 5.5. Pessoal, Estrela de Prata está lançando 3 modelos de slugs 5.5, em especial 2 modelos ponta oca para 5.5. Um de 36 grams que é para magazines maiores, para armas que tem magazines maiores, e um de 32 grams que serve para magazines menores, como o da T4410, da BT65. Então um de 32 grams é indicado para caraminas que tem magazines pequenos, e o de 36 é para magazines maiores, tá bom? A minha experiência com slugs diz o seguinte, em 5.5 os melhores slugs são abaixo de 40 grams, São slugs que você tem máxima performance a longa distância, que você tem uma precisão muito boa. Eu só disparei hoje slugs de 36 grams com uma caçadora aqui a 40 metros. Todos os disparos eu acertei, todos os disparos eu acertei. Então o nível de acerto com chumbos abaixo de 40 grams, no calibre 5.5, é muito grande, tá? Eu também tenho outros slugs mais pesados, mas nessa quantidade de acerto, geralmente são os abaixo de 40 grams, tá? Por isso que eles fizeram o de 36 grams aqui, que tem um bom desempenho em armas monotiros, que nem a caçadora aqui. Caramba, é quase um tiro em cima do outro, tá? Claro que em 40 metros depende muito da arma, depende muito do atirador, mas com certeza um limão a 40 metros você vai acertar com chumbos pesados de 36, 37 grams, com certeza. E os de 32 são para magazines menores, tá? A expansão desse chumbo, ele é 99% de chumbo puro, ele tem uma expansão fenomenal quando bate em alvos duros, como um osso, por exemplo, e também em alvos moles, tá? Ele praticamente triplica o tamanho. Para vocês terem uma noção, isso aqui é o de 36 grams que não esfarelou, tá? Olha o tamanho da expansão dele, ele praticamente triplica, ele aumenta demais da conta. Geralmente quando você atira em alvos duros, que nem eu estava atirando aqui, geralmente ele esfarela, tá? Ele bate, ele desmancha, mas quando ele não desmancha, a expansão dele é muito boa. Lembrando que para animais de pelo é o ideal. É um chumbo indicado, por exemplo, para animais pequeno, médio e grande porte, desde que você saiba atirar e saiba o ponto de impacto do chumbo, ou seja, onde você vai atirar, que é um órgão vital, tá bom? Não adianta você colocar peso demais no chumbo e atirar na pata do animal, ou seja, você tem que atirar no local aonde você saiba que vai fazer o abate, tá bom? Então 5.5 você tem que saber literalmente aonde você vai atirar. O chumbo 5.5 geralmente fura muito mais que qualquer outro chumbo, tá? Muita gente me pergunta a respeito disso, fala, olha, 5.5, se você souber atirar, você vai literalmente, vai abater. Principalmente se você tem uma arma de alta potência igual a caçadora aqui. Essa caçadora está com um cilindro grande, válvula de alto fluxo. E eu estava disparando em baixa potência no primeiro estágio para vocês verem que literalmente ela faz um estrago legal no chumbo, né? O chumbo literalmente tem uma expansão fenomenal. Isso é muito importante no abate. Os chumbos slug 5.5 estrela de prata estão aprovados. Todos os esparos a 40 metros aqui, todos os esparos eu acertei. Espero que tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.